No Giro Talks de hoje, a gente vai falar sobre um canal especificamente ligado a empreendedorismo, a nova assinatura do Instagram e será mesmo que o Tik Tok ainda é uma boa oportunidade para o seu negócio? Mas antes, roda a vinheta! Você já reparou como tem gente que transpira empreendedorismo? Eu não vou mentir para vocês. Quando eu tenho oportunidade, eu sempre olho na internet qual é o conteúdo de qualidade ligado aos negócios. Foi pensando nisso que o Sebrae, em parceria com a Band, criou o canal Empreender. Já imaginou um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana, só com informações relevantes para a sua empresa? O canal conta com programas como Jornal do Empreendedor, Vida de MEI e Empreender no Campo. Então não perde tempo e já deixa sua TV sintonizada no canal Empreender. Finalmente chegou o tão esperado dia para o criador de conteúdo no Instagram. A plataforma lançou esse ano a assinatura do Instagram. Por meio dela, é possível que os espectadores tenham acesso a um conteúdo exclusivo produzido pelos criadores de conteúdo. A assinatura é feita mediante um pagamento mensal. Com ela, o espectador tem direito a Reels, Lives, Stories e publicações exclusivas. Além disso tudo, o seguidor tem direito a um bate-papo só para assinantes e ao selo coroa roxa, onde o criador de conteúdo vai poder identificar que você faz parte de um grupo seleto de seguidores. No mês passado foi lançada a pesquisa We Are Social da Hotsuite, onde foram divulgados os dados sobre as principais redes sociais usadas em todo o mundo. Em relação às mídias sociais favoritas por usuário, o TikTok alcançou o sexto lugar, com apenas 4,3% dos votos. Mas isso claramente não corresponde ao entusiasmo que o TikTok tem gerado na mídia. Vale ressaltar que o número de pessoas que têm escolhido o TikTok como a sua rede social favorita aumentou 71% nos últimos meses. Além disso, a AppN divulgou recentemente que o TikTok foi o aplicativo móvel mais baixado no ano de 2021. Ou seja, ainda tem muita oportunidade dentro da plataforma para você e para o seu negócio. E se você gostou de todas as informações que eu trouxe nesse vídeo, elas não acabam por aqui. No link da descrição tem um conteúdo 100% gratuito e exclusivo feito para você. E vamos aproveitar que você está por aqui, então se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e aproveita todos os outros vídeos e conteúdos que tem aqui no Sebrae Talks. Um beijo e até a próxima!